Música Música Toda a saudade da calça é o absurdo de... Música É bom fazer as regras em Júlia assim. É, então. Pra você ver as regras em Júlia, você sai do lado. Interessante. Interessante, não é? Imagina quantas manobras tem que fazer pra pautar o pão, não é? Ah, onde está a Edna? Será que apareceu agora? Espero que ela não saia. A Edna gosta de roubar cena, né? Nada, Mas eu via o outro. É, então. Agora elas saiam que a vela está passada na parte, a vela está deixando daquela série queenga. Aplausos.